E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera vai ser um Trials nas Alturas, lá no Porto, pelo que eu vi na Preview Vai ter umas plataformas galera, bem nas alturas mesmo, em cima do mar, lá naquela região do Porto E a gente vai ter que tá fazendo um Trialsinhos bem maroto né Que o nome é Junk Stand Trial Volta Volume 3 Volume, agora é CD pra ser volume Lipão, é CD mano, vai pegando essa Vamos lá focar na corrida galera, olha só essa minha motinha mano, caraca hein Eu pensei em pegar a Bat, pegar a Bat só pra dar uma aquecida nela Porque eu nunca peguei a Bat pra fazer skill tests assim, Trials Mas eu falei mano, vou pegar a Kuma, que as vezes nem com a Kuma não me dou bem Imagina com a Bat, velho, imagina com a Bat Ó, 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 boa, cheguei aqui, peguei o checkpoint mano Aqui você tem que prestar muita atenção acima de tudo né velho, ó Não mano, eu tinha que ir rápido velho, eu tinha que ir rápido mano Mano, eu sempre tento ir lento, opa, não, 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 não Caralho hein mano, bugou tudo aqui velho, puta que pariu hein Boa, ó, a gente já vem aqui ó, isso mano, agora a gente vem aqui a milhão velho, ó Isso, porque eu não fiz isso antes mano, eu sempre tenho um problema nesses Trials Às vezes, às vezes, tô aqui me rolando tudo Às vezes é preciso ir rápido e eu acabo indo muito lento galera Isso que é um tanto quanto eu tô complicado Ó, vamos vir aqui ó Nossa senhora mano Foi um backflip, caraca mano, deixa eu restaurar aqui porque agora eu fui no lugar errado Caralho mano, você viu que manobra mais foda Trials das manobras, caraca mano, nunca fiz um backflip tão perfeito Não, não, não cai Igual esse Caralho mano, essa corrida aqui promete galera, essa corrida aqui promete velho Boa, cheguei aqui ó, agora eu vou vir mais pra cá ó Vou dar uma pequena rézinha velho Mano, tem que pegar uma distância, não adianta você aí tentar fazer tudo de prima Que depois você vai ter que tá voltando Só vai tá se lascando né Agora eu acho que eu vou ter que ir rápido ó Vou pegar uma rézinha aqui ó Agora eu vou chegar atacando a lepalma, meu filho ó Agora seja o que Deus quiser não, caralho Tinha que ir rápido Tinha que ir rápido e eu não fui Mano, agora eu aprendi o macete Pelo menos agora eu aprendi, tá ligado Você tem que ir rápido em tudo Ó, vamos aqui ó Boa moleque Eu não sei se mesmo vindo aqui eu não vou conseguir Eu acho que eu não vou conseguir, mas Mas né velho Boa moleque, nossa senhora Eu quase que fiz um mortal ali Mas eu pelo menos consegui chegar do outro lado ó Aqui novamente Caraca mano A gente passou nas pontes Olha velho Nossa Não mano É sem explicações Essa corrida tá muito foda E agora a gente vai ter que andar dentro do banco Olha isso velho Andar dentro do banco Caraca mano Nossa senhora Eu já tô em segundo aqui Poucas pessoas estão conseguindo passar Na verdade todo mundo tá conseguindo passar meio junto né Ó Beleza Mantir aqui ó Nossa velho Que pró Vai lá Lipão Ó Sem muita enrolação Nossa senhora Caraca manão Foi Foi pró agora mano Eu Sabe o que que eu fiz mano Eu taquei le pau Liguei a forceta da mandioca Falei mano Me ajude Não é possível hein Eu já caio pra cá ó Pega o checkpoint Ok Nossa senhora Caí aqui bem certinho Eita Pró hein Lipão Lipão Gamer entrou em primeiro Meu Deus que maravilha Olha Lipão ó Ó Ó Ó Ó Será que tem que voltar pra cá Onde que eu tenho Ah peguei o checkpoint Ó Eu vi no mapa que eu peguei o checkpoint Mas não me pergunto o que que tinha que fazer Que eu não sei Eu nem sei onde que tava A porra desse checkpoint Mano Nem me pergunto o que que eu fiz aqui Beleza Fiz tudo aqui velho Eu acho que eu vou chegar em primeirão velho Caraca mano Não Um skill test desse difícil né Considerado difícil Mano Fui pró hein O que que tem que fazer agora Caralho velho O que que eu vou ter que tá fazendo agora velho Será que eu tento restaurar Ou não Ah velho É bom que eu caí Porque eu tô meio perdido Ah Tem que vir por aqui Eu não tava ligado mano ó Beleza Beleza Já passei raspando Não precisei nem tá Nem apertando o Y Mano ó Cheguei tacando Olha Pão Meu fi Caraca mano Sabe quando você faz uma corrida Top Mano ó Uma corrida top Que você ganha Mano Você fica feliz Mano Likei pela minha profissionalidade Galera ó Deixa o likezão lá mano ó Eu comecei em último Comecei a errar até essa parte aqui ó Que o Trevor do GTA V Tá tentando passar Essa parte aqui E tava lá em último Ainda consegui terminar em primeiro velho Em quatro minutos Mano Show Show Bom galera Quem participou foi o Gui O Rei Prado O Matanubio O Daniel O Alex O Luiz O Diverte Como O Daniel O Gu O Mermes O Yuri O Tipo Medigo O Gui Quem mais mano Agora tem uma telinha preta aqui Tem de Fórmula O Gineiro Player O Kid Kud Assistiram E eu acho que é isso daí né Valeu o nome da galera Se esqueci alguém Tá salvado Bom galera Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele joinha Favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Oferta pra ser libão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui